Música Nós somos os pioneiros em fazer chocolate varietal, como no mundo do vinho, você escolhe seu vinho pela uva. O cacau e o chocolate tem a mesma relação, você pode escolher o seu chocolate pela amêndoa de cacau, que são gostos distintos. Pode saber, é importante a forma de viabilizar que a gente abra mercado.